Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos estar aqui hoje fazendo sorvetone, tá? Vou mostrar os ingredientes pra vocês aqui, eu vou passar a receita do sorvetone, tá? São três ovos, né? Eu já botei as claras aqui, as três claras, botei as três gemas aqui. Agora eu vou despejar nessa coisa aqui das gemas, aqui ó, só pera aqui, eu vou botar uma caixinha de leite moça. Aqui ó, vou despejar uma caixinha de leite moça, aqui ó, uma caixinha de leite moça e a mesma medida de leite, tá? Vou botar despejando a mesma medida de leite, vou mostrar pra vocês como ainda fazer. Aí eu vou pegar esse creme aqui que eu tô fazendo e levar no forno, no fogo, tá? Vou levar no fogo, a gente vai mexer e vai fazer tipo um migalzinho. Aí eu vou deixar esfriar e reservar, porque eu já fiz aqui ó, deixa eu despejar aqui o leite, pra mostrar pra vocês. Aqui ó, caixinha de leite, tá? Caixinha de leite. Já botei aqui, né? Agora eu vou levar no fogo pra mexer e pra engrossar. E aqui eu já fiz a minha caldinha de açúcar, tá? Com a água. Botei sete de açúcar e sete de água e levando no forno, tá? Agora aqui ó, aqui eu tenho três colheres de nescau, de sopa de nescau, que eu misturei aqui ó, com um pouco de água, tá? Que é justo pra me jogar nessa calda que já tá fria. Aqui ó, na forma, tá? Eita estralou. Aqui ó, vamos ver. Viu? Aí eu já deixei aqui reservado, tá? A nossa caldinha, já botei as três colheres de sopa de nescau e a água, já misturei, já joguei aqui, tá? Agora eu vou levar esse daqui no fogo, agora pra engrossar, tá? Porque eu ainda vou ter que bater essa clara aqui em neve e botar uma caixinha de creme de leite com oito colheres de sopa de açúcar. A gente vai bater a nossa clara, tá? A gente vai tá aqui batendo a nossa clara em neve. Tá? Vai bater a nossa clara em neve. Vai bater a nossa clara em neve. Vai bater a nossa clara em neve. Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, tô aqui na minha sogra, né? E vocês viram, gravei um pouquinho a minha tia Fátima, que é a tia do meu esposo também. Falina cozinha fazendo almoço. E vou gravar tudo pra vocês hoje aqui, tá? Almoço de domingo em família. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, tá? E vão no canal das minhas quatro parcerias. Vocês viram que eu coloquei um vídeo aí do canal da receita da Flávia. Uma receita sorvetone que ela fez, muito gostoso. Se você não viu, vem aqui no canal que tá aqui, na receitinha dela. E vão lá no canal dela, gente. Se inscrever, deixar o like. E no canal da Maísa, da Jenny e da Mayra Macedo também. E o que eu tô fazendo? Tô aqui pegando wi-fi da minha sobrinha, pra me ver os comentários no vídeo, né? Pra mim, sabe, é cuidando assim do canal. Ó, gente. Pra quem não sabe, aqui é a casa da minha sogra. A hortinha dela. Tem bastante coisinha aqui, ó. Tá vendo? Ah, gente. Vocês me perguntam bastante se eu não tenho vontade de voltar a trabalhar fora. Agora, como vocês sabem, né? As pessoas que já estão em dia ali aqui, e as novas, que vai ficar sabendo. Eu trabalho com o YouTube, gente. Com divulgação, essas coisas, tá? Se você quer que eu divulgue alguma coisa, entre em contato comigo no Instagram. Me chama. Então, eu trabalho aqui no YouTube. Fazendo vídeo, fazendo vídeo todo dia. É esse o meu trabalho. Por enquanto, eu não quero você trabalhar fora. Porque, né? Eu estou trabalhando com o YouTube. E é isso. Tá bom? E, gente. Tô aqui atrás, ó. Pegando wi-fi. Aqui era o quarto da minha sogra. Daí, ficou um quartinho pra minha sobrinha. Quando ela vinha. Olha quem veio comigo aqui. A Maria. A Maria tá chique, né, Maria? E tá muito chique, mãe. Tá, mãe? Ó, vou mandar beijo no vídeo de hoje, tá? Se você não mandar beijo pra você, não fique triste. Que eu vou mandar, sim, no próximo vídeo. Cleide Santana, Natália, Soazio Gamer, Natália Alves, Paulinho Mendes, Sueli Marques. Beijo e abraço pra você, Sueli. Paola Mayla, Natália Alves, Zezé Galeno, Marta Maria e Clarice Glauser e Matheus Henrique. Beijo pra vocês, tá bom? Passar esse negócio aqui na minha munheca. É munheca? Não, puxa. Sei lá onde. Pera aí. Engraçado que o cheiro... Não pega não, Caio. É só pra você sobrar? Passar no meu pulso. Ó. Passar no meu... É, remédio de caseiros. Passar no pulso. Chama, mãe. E essa que é nojo. Passar no meu pulso. Passar no 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 pulso. Já almocei, pô, tô aqui no solzinho, tá gostoso, não tá aquele frio e nem aquele calor, sabe? Tá gostoso, Zé Maria tá aqui na terra brincando, a alegria da criança. Ó, tá aqui brincando na terra. Eu deixei hoje porque hoje não tá frio, ela já tá boa, sabe? Brincar. Zé Maria, tá gostoso? Sim. E o sol vai embora, ó. É que é escuro. Ela tá brincando aqui. Deixa o negócio de shampoo ali. Opa. E, gente, olha esse tamanquinho que eu ganhei, ó. Também é professor de música. Que bonitinho, né? Olha que fofo. Ele é 30 e... 36, ele fica um pouquinho grande, assim, quer ver? Tá vendo? Se mais eu uso. Já senti o meu pé américa. Tá bonitinho. Ficou aqui, né, Maria? Não tá no sol? Gostoso? Tá gostoso. Tá gostoso hoje, né? Ficou muito bom o solzinho. Ficou muito bom o solzinho. Vou deixar vocês aqui, ó. Vou fazer bolinha. Uh, vou fazer bolinha. Vamos fazer 11 mil bolinhas. Vamos ver hoje, né? Acho que esse é o terreno do meu pai. O do meu pai é onde, urso? Ah, aqui debaixo? Aqui, urso? Ah, do meu pai. O terreno do meu pai é esse aqui, né? Nossa, meio desbarrancado. Meu Deus do céu. Quando deu aquela chuva mesmo, meu tio perdeu os muros. Tem que fazer que nem essa casa. Olha o terreno, gente. O meu pai é ali, ó. Pra fazer casa. Oi. Ali? Ele mesmo tá fazendo? Ele mesmo acordou. Não, não. Não, não. Namalia. Casa. O que o vovô fazer? O que o vovô fazer? Construiu uma casa, não? Peguei em casa, pouco. Mamãe, eu quero tomar banho na banheira. Tá bom, espere um pouquinho. Agora, gente, vou arrumar essas coisas aqui, ó. Eu trouxe couve da minha sogra. Orgânico, cebolinha também. O pormeio de sopa, é uma delícia. Ó, tô desmanchando a bagagem, né? Porque a gente leva tudo isso. Só esse aqui eu não levei. E vocês viram o terreno lá do meu pai, da minha mãe? Tá vazio, gente. Mas meu pai, antes de comprar, por isso que vocês têm que olhar. Sabe por quê? Porque meu pai não olhou o terreno. O terreno é tudo desengonçado. O que eu falo? É tudo, gente, é... Como se diz? Ele é... Tudo caído, tem que pagar caminhão pra poder vir, colocar terra. Vai sair bem caro, sabe? Mas Deus sabe de tudo, né? Então, meu pai vindo do terreno, né? Pra construir a casa lá. Mostrei pra vocês, mas lemar, assim, porque eu tava dentro do carro, tá? Mas eu me encerrei o vlog por aqui. Foi isso. Eu mostrei a minha sogra. Foi uma delícia, né? Muito custoso mesmo. E aquela lá que vocês viram a tia da minha esposa, a tia Fátima, que a gente fala, né? E é isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Passa no canal da minhas parceria. Se você quer divulgação, entre em contato comigo no Instagram. O link está sempre aqui embaixo disponível, tá? Tchau.